Olá pessoal, aqui é o Luciano Vendo falando, eu vou começar com vocês aqui com esse arco-íris aqui, essa questão aí, a mensagem de Deus, a aliança de Deus com o homem que não acamparia o mundo mais com águas, com enchentes, depois do dilúvio, e realmente a irmã pediu para colocar aqui essa notícia que Israel ali, Jesus Israel, teve umas questões, umas mutações, eu até coloquei aqui no meu face essa questão aí do profeta, né, falando aí que as águas se mutariam Israel aí por causa dos seus pecados, realmente muito tem a interpretação de cada um, esse versículo bíblico aí, se quiser dar uma olhada. E aí E aí E depois nós tivemos no Quênia também, pessoal, entre outros lugares do mundo, essa questão das mutações, essas águas, que no Brasil também tivemos bastante, tivemos esse prédio que ficou fogo que caiu em São Paulo aí, né, cara? Também. E aquela questão ali que, então, Israel atacou a Síria com uma pompa nuclear tática ali em Rons, que era uma parte do Irã subterrânea de mísseis, pessoal. Mais de 200 mísseis parece que foram destruídos ali, 40 iranianos mortos e 20 sírios, pessoal. E tem os Estados Unidos falando que vai fazer agora, então, tipo, uma nova ofensiva treino da Síria contra o Estado Islâmico, né, pessoal? Essa retória que os Estados Unidos, então, fortaleceram os resultados treinos da Síria para combater algumas poluções ali que ficaram do Estado Islâmico, que eu tenho conversado aqui, né, cara? E a guerra ali por Irmuc, ali, cara, também continua ali, essa guerra do excesso da Síria contra o Estado Islâmico ali, pessoal. Aqui você pode ver o show pirotécnico, que é essa pompa tática nuclear tática. E aí 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 Tem essa notícia aqui, pessoal, do Sultão. O Sultão parece que vai se retirar da... da... do Iêmen. O Sultão, ela tá apoiando a Arábia Saltita. Ela faz se retirar da Coalição Internacional da Arábia Saltita que começou a atacar o Iêmen naquele... naquele eclipse do Sol ali em Março de 2015. Tem nossos estudos aí, pessoal, pra quem é linkado no canal. E agora o Sultão, então, depois de umas derrotas ali quando o excesso do Iêmen, decide se retirar ali essa aliança contra a Arábia Saltita. Lembrando que o Sultão, ela teve uma visita do Ertokon da Turquia, que acabou ganhando novamente ali o porto no Sultão, onde era o porto do Império Otomano. Então, a Turquia vai... tipo assim, restaurar esse porto aí, pra ser uma paz da Turquia já. A questão do Império Otomano, né, cara? A Turquia querendo... querendo retomar, né, cara? Essa questão, então, ali... voltando ali pra Turquia, que... tá atacando ali alguns nortes ali da Síria, né? Conquistou ali uma região, só que não tem petróleo nenhum. O que ela realmente quer ali, é Hakká. Que foi realmente... também foi um aviso esse ataque da Síria aí. foi também tipo um aviso pra Turquia, né, cara? Que não atacar muito os curtos ali, não atacar os aliados Estados Unidos de Israel, que são esses curtos, onde tem eles, sim, que estão com as pazes de petróleo ali, em suas mãos, né, cara? em Israel, então, e os Estados Unidos só proteger eles ali, pessoal. Um aviso pra Turquia, essa bomba táxica nuclear também aí, cara. e aí 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 e aí